O ex-office da Royal Caribbean Então é isso pessoal Estou aqui pertinho da minha cabine Tem um camarote interno Esse é o décimo terceiro andar Então é o décimo seguido Então é isso, era das piscinas aqui Dessa parte Depois dessa segunda aqui também tem piscina Aqui listas de todo quanto é lugar do mundo Estamos em Miami Então pra cá é Miami Beach Mar do Caribe Perto do aeroporto também São bastante aviões Então é isso pessoal Um pouquinho aqui do Royal Caribbean pra vocês E por aqui até...